Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 23 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, e creio que na hora dessa todo mundo já está acordado, vamos invocar junto o nome do Senhor, amém? Louva-se a Deus, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte, façam esse teste, e todos os dias, assim que acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem, Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, Quem for trabalhar, pelo menos um versículo, quem não vai, dá para ler, com certeza, a palavra do dia. Louva-se a Deus. E depois que nós lermos, né, a palavra do dia, o Senhor tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim, no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutadas. No alimento diário, o volume é o dois, né, que é o segundo livrinho, cuja série é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é, A Reconexão do Homem com Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês que estão me ouvindo, podemos dizer, sim, amém, a palavra de Deus. Louva-se a Deus. E hoje, nós estamos na segunda semana, hoje é terça-feira, o título da semana é, A Palavra da Verdade. Tem vários versículos e capítulos, que nós já lemos, é claro, mas eu gosto de dizer que é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, Deus vai nos iluminar, mas, mas na sua palavra. Lê o coração, esse é que nós já lemos, que é João 7, 38, que diz para mim e vocês, novamente, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, amados irmãos e amados irmãs de ouvinte, vamos crer na palavra do nosso Senhor. Vamos se abrir para que esse rio possa penetrar de nós e depois ele fluir para outras pessoas. Louva-se a Deus. São, graças a Deus, os parágrafos cheios de luz, são sete parágrafos e muita pepita. E ele começa dizendo o seguinte pelo título, O rio da graça está disponível a todos. Ele não diz o nome da pessoa, diz que o rio da graça está disponível a todos. Então, se está disponível a todos, vamos se abrir para esse rio penetrado dentro de cada um de nós. Primeiro, ele diz o seguinte, O verdadeiro evangelho é a boa nova para o homem, que se desconectou de Deus na verdade da realidade. Você já sabe a história, né? Lá de Gênesis, capítulo 3. Por isso, as muitas pessoas que encontramos nas ruas têm um vazio interior que não se preenche com coisas do mundo. Na verdade, nem sabe como preencher. Na verdade, o próprio rei Salomão, vocês sabem disso, né? Que pediu a Deus que obteve sabedoria, bem como toda sorte de riquezas terrenas. No fim da vida, concluiu que tudo era o que? Vaidade. Se vocês abrirem a Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, vocês vão entender, amados. Pela história desse rei, podemos ver que a desconectada da verdade, a vida humana não faz sentido. Então, a vida humana só tem sentido se nós estivermos na verdade, conectado com a verdade, que é a própria palavra de Deus. A maior carência do homem, lembre-se bem disso, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, a maior carência do homem é a palavra da verdade. O homem sem a palavra da verdade, ele não é nada. O homem, o evangelho que pregamos contém essa palavra verdadeira, capaz de suprir o homem da própria realidade divina. Então, eu e vocês que já temos a palavra da verdade, vamos suprir, sair para suprir as pessoas aí nas ruas. E lembrando sempre que o rio da graça traz o próprio Deus ao homem, preenchendo com o que? A verdade até a plenitude. Lembrando, amados irmãos e amados irmãs, se recebemos adequadamente, temos que receber adequadamente, a palavra da verdade e a praticarmos com simplicidade e obediência, o Pai preencherá cada vazio de nosso ser. Aqui está o ponto chave. É nós recebermos adequadamente, com simplicidade e obediência. Com certeza Deus vai nos encher completamente. E lembrando, amados irmãos, boas palavras, boas mensagens, bons conselhos matrimoniais, não resolve os problemas da vaidade, do vazio de um casal, que são gerados pelo diabo e provocam no ser humano inveja, individualismo, egoísmo, interesse próprio e loucos pessoal. Então, aqui nós temos que estar realmente conectado à verdade. Senhor Jesus, porque se nós não estamos na verdade, com certeza nós estamos na mentira. Aí tem esse vazio para o desgraçado para encher quem dá espaço a ele. Por isso que nós precisamos estar cheios da verdade. E lembrando sempre, só um tipo de palavra é a solução para o homem. A palavra da verdade. A palavra da verdade está em Deus. Senhor Jesus, por isso, amados, recebemos e praticamos a palavra adequadamente. Com humildade, simplicidade, sem duvidar. Pois ela vem de Deus. O homem pode estar falando, mas a palavra vem de Deus. Façamos a imersão na palavra. Vamos às ruas, pregamos o evangelho e oramos por quem o Senhor coloca em nosso caminho. Deixando um livro sobre o evangelho no reino com as pessoas. Mas, irmãos e irmãs, essa manhã, o Senhor tem falado para nós que eu e vocês precisamos estar fluindo na verdade, na sua palavra. E lembrando, o nosso Senhor Jesus trouxe o próprio Deus como verdade para a humanidade. Não fiquem mais em dúvida. Ele mesmo trouxe o próprio Deus. Por isso que ele conectou o homem a Deus. Que ele trouxe o próprio Deus como verdade para a humanidade. Por meio de Cristo, o seu humano recebe Deus como vida e se conecta com Ele pela nova criação no plano espiritual celestial na dimensão da eternidade. Então, é só por meio de Cristo que o homem pode chegar a Deus. Louvá-se a Deus. Tem muitos pontos bons aqui. Vou dar um pulo aqui para a outra página. Aqui tem muitos pontos também. Bom, ele diz o seguinte assim. No parágrafo 5 tem uma coisa interessante. Ele diz, olha. Esse rio passa por nós. Esse rio da graça passa por nós. Lembrando que há dois mil anos, o Senhor Jesus deixou a glória do Pai. Olha que maravilha. Sua posição divina encarnou-se como homem. Humilhou-se como serve e teve uma vida humana humilde. Vejam só que exemplo maravilhoso. O nosso Senhor, Ele mesmo, desceu do céu. Ei, como homem para cá. Se tornou-se homem aqui para salvar a minha e a vocês. E muitas vezes, né, amados irmãos e amaz mãos, nós não valorizamos o que o nosso Senhor fez. Muitas vezes nós não valorizamos. Mas, graças ao Senhor, pela sua palavra, nós podemos voltar ao Senhor e dizer sim, amados irmãos e amaz mãos, amém, a sua palavra. Lembrando sempre, Ele não veio buscar a sua própria glória, nem fazer a sua própria vontade, nem falar a própria palavra. Interessante, Ele sendo o próprio Deus aqui na terra, encarnado, não veio fazer a vontade dEle, nem falar a sua própria palavra. Ele podia ou não? Claro que podia, mas Ele era obediente ao Pai. Lembre-se bem disso. Ele aqui estava como homem. Não estava como Deus, estava como homem. Lembre-se bem disso. Louva-se a Deus. Por isso, amados, mãos e amaz mãos, nesta manhã, abram bem o ouvido, para ouvir e sentir o que Deus está falando aos nossos corações. Lembrando no 7, em João 14, Ele diz assim, Agora Jesus é o outro consolador que o Pai enviaria. O Espírito da verdade, que traz a realidade de volta ao homem. Está lá em João 7, 37. Quem crê em Jesus nasce, lembre-se bem disso, nasce desse Espírito. Esse Espírito passa a habitar em seu interior. Lembrando sempre, no Espírito, cada um de nós que cremos, está o Espírito de Deus, como fonte a jorrar para a vida eterna. Não fique em dúvida. Se você já recebeu o Espírito de Deus, este Espírito, com certeza, Ele vai jorrar até a vida eterna. Agora, é preciso eu e vocês se abrir mais para que esse Espírito possa nos encher. E lembrando, todo aquele que crê, se torna o que? Um dispensador da graça para todas as pessoas, nas ruas que estão, à espera de alguém para suprê-las com a realidade do Evangelho, da palavra da verdade. Amados irmãos e amas, irmãs, nesta manhã, sejamos tais dispensadores da palavra. Amém? Louva-se a Deus. E, para afindar, eu vou deixar também o meu pontinho que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte, graças a Deus, terça-feira. Amados, nós sabemos que a maior carência do homem é a palavra da verdade. Mas, lembre-se, Deus hoje está, talvez Ele está, nos dando a oportunidade de levarmos as boas novas, que é o Evangelho. e está disponível a todas as pessoas. Vamos suprê-las com a palavra da verdade. E esse é o meu pontinho. Então, amados irmãos e amas, vamos responder um pouco sobre esse pontinho. E lembrando, se ganharem algo da palavra, não espere por ninguém. Você mesmo pode ser esse dispensador. Dispense as pessoas. Alguém está pesando, deixe de falar profético através de mim e de todos vocês que já creram. Amém? Louvá-se a Deus. E tem mais só um pontinho aqui que eu escrevi aqui. É um pontinho interessante. Ele diz assim, Miguel, uma forma interessante, naquele livro, Ansiedade e Perdão. Muitas situações, é verdade, hoje, devem preocupar você, diz você, mas é conosco, né? Mas, encárias como oportunidade para praticar a palavra. Então, as situações vêm, amados irmãos e amas, mas nós desistimos. Mas, encarrem, temos que encarar as situações para praticarmos a palavra. Lembrando, e é só através do Espírito. E lembrando, o Espírito é também o caminho para eu e você experimentar o verdadeiro perdão e nos reconciliarmos com as pessoas. Lembre-se bem disso. Ponderem um pouco sobre esse pequeno desfruto. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Amém?